Mas o cara eu te dejei, eu não me dejei que eu gostei. Eu gostei de colocar agora o que tiver um caça do bairro, e a manhã eu não vou aproveitar, mas eu vou desligar tudo. A gente vai dar essas boas. Eu também vou conseguir fazer um caça. Já eu vou pegar agora. Eu quero fazer um caça, e eu penso que não me esqueça. OK Ja O que você quer fazer isso? Ah... 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 E oi, motua O que você quer dizer que a gente está aqui? No, não é exatamente o que você vai. Não é exatamente o que você quer dizer? Ahem, chamaneo, vanyinazuna, eh? Isikulwabo, nimuanchovaku kwime, eh? Vazalwa hamuina, nimuhaalizo, wandelekiwabo. Zun, what do you say? Eh? Mubiveleki oswana, java vale terumbo azunevalelazuna. Okokulusika kwa zozo mboko, jiko vanzwika noni akakakulere swaha. Hm? Chuale, iwe nozo, sem baza. Sem baza. Kaseolekizozo sakuzana ho. Kansulezen zonze, usirom huide, wekosese, uwerere. Hm? Ahah, kansulek, kansule, kanulek, kanulekuzana kakeena oblio. Vano levo levantuime, kansulek, kansulek. Uuuu, manjizo.